E aí a gente vai começar mais um vídeo aqui pra vocês, meus queridos, vocês mandaram pra mim pelas redes sociais Esse vídeo aqui em Chaves no GTA, no canal Guimar, vamos conferir aqui mais um vídeo do Guimar Mas não se inscreve aí que a gente tá aqui todos os dias, 7 horas, 9 horas da noite Também todo dia lá no canal 2, reagindo 2.0 a 6 horas da tarde, então escreve tudo aí Ajuda bastante, é de graça, escreve aí, compartilha os vídeos, deixa like Vai ajudar bastante o canal aqui, continuar, beleza? Então vamos conferir o Chaves no GTA, vamos ver se tá bom aqui, de dois replay A cara do Chaves, mano, tá triste Eita, peste, do nada Kiko chega do nada Acertou nenhuma Eita, peste, agafou E as risadas O Chaves tá pegando fogo É do Kiko? É do Kiko? Acha difícil? Pois eu acho difícil. Sabe o que tem que fazer para tocar no cabelo da cabeça da Chiquinha? Tenho que me abaixar. Ora, se eu... Eita, peixe. Você vai ver só. Eu vou contar tudo para minha mãe. Preciso arrumar dinheiro para pagar o gordão. Então vai ser projeito. Falaram que vão me ajudar aqui. Olá, gostaria de saber como consigo um trabalho que eu ganho dinheiro dormindo. Quando você descobrir, me avisa porque busco isso há mais de 70 anos. Seu Madruga. Aqui é o Sirigueijo. Venha trabalhar no Siricascudo, que com certeza você pagará os 14 meses de aluguel. É trabalhar lá no oceano, né? Vamos logo, senão vamos chegar tarde na casa da minha avó. Senhor barriga, não me diga que veio cobrar o aluguel. Efetivamente, vim cobrar o aluguel. Escuta aqui, Sir Madruga. Ou me paga o aluguel ou lhe quebra a cara. O senhor me bate? Sim! Pensa que é fácil. Pensa que é difícil. Pouso, o trancamento de gregos. Não, filhinha, não fique assustado. Não é a primeira vez que eu vou brigar com alguém de mais peso que eu. Ninguém tem menos peso que você. Bom, se você vai mesmo brigar, é melhor ir pra casa pra preparar os curativos. Esparaprapo, perdiolate. Tá com medo, é? O senhor não dá nem pro cheiro. Como disse? Escutou muito bem. Já sabe que não vou lhe dar golpe baixo, hein? Que vem seu melhor. Agora vai ver. Aqui mesmo. Não me provoque. Não me provoque. O que que é? O que você vai fazer? Olha, bate aqui, bate aqui. Vai do cú. Agora vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu vi, eu vi perfeitamente. Bom, se me permite, eu posso explicar. Aí tá em frente, tá uma espada. Isso, boa dona Florinda, bate por baixo. Bate por cima. As ideias dos caras, é. Zoro, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe? Gentalha, gentalha! Sai da frente! Gentalha, gentalha! Tá vendo? Vocês não podem mais dizer que eu sou o único que fica dormindo no pátio. É mesmo. Meu papai! Pessoal com a mente, né? Como vai? Não sei. Como eu disse? Ah, talvez o senhor possa me explicar. O que é? Sobre a dona Florinda. A que se refere? É que ela foi extremamente grosseira comigo. Pois alguma coisa o senhor fez. Não, não, não me lembro de ter feito nada. Pois é melhor o senhor puxar pela memória. O senhor não veio com nenhuma paquera. Deu com aquela velha? Quem é velha? É a velha mania de andar paquerando porque eu luto. Porque se a coisa que incomoda a dona Florinda é ser paquerada pelos velhos gordos. E ela não se incomoda de ser paquerada por um professorzinho aposentado? Quem é professorzinho aposentado? Professor Girafales. Já lhe responderam. Com licença. Já lhe responderam. Professorzinho aposentado? Hã? Professor Girafales. Dona aposentada. As ideias, cara. Pior que você rir por causa das piadas dos Chaves, né mano? No tempo que eu assisto, não importa o tempo que passa, tá ligado? Logo, acabo rindo da piada dos Chaves. Acho que todo mundo é assim, né mano? Porque as piadas são atemporais, velho. Se colocasse um áudio ali com fundo preto ali, dava pra rir. Porque as piadas são muito boas. Tá aí, galera. Isso aí foi Chaves no GTA, no canal Game Mario. Comenta e se achar desse vídeo. Continua dando vídeo rápido no Facebook, Twitter e Discord. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Se tá me ajudando, se falou e tchau.